Vamos ao teste de potência do melhor inversor híbrido off-grid que você poderia comprar, é um híbrido de 3.000 watts de potência, que nesse momento, com o link que está aqui abaixo na descrição do vídeo, sai por R$ 1.500 com o cupom desconto, ele tem Wi-Fi integrado, pode funcionar sem baterias, entrada 24 volts, saída 127, não precisa homologar e você pode ter sua independência energética com altíssima eficiência. Imagine um inversor que faz tudo, conectou Wi-Fi integrado, você não vai gastar com acessório nenhum, 3 kilowatts de potência, pagando R$ 1.500, frete grátis com estoque no Brasil, nesse momento aqui com o link do canal. Vamos testar agora, e ainda você pode usar 100 bancos de baterias, é demais, aproveite já. E o link dos grupos de desconto no canal do Telegram está aí. Você tem em primeira mão nesse grupo as principais ofertas da energia solar off-grid. Vamos ao teste. Vamos agora ao teste de potência, pessoal. Vamos tirar o parafuso aqui, conectar um cabo de 25 milímetros, fazer uma conexão aqui a um banco de 24 volts. Esse é 206 amperes, aquilo é 314, em breve em paralelo, formando um banco de 520, mas vamos conectar apenas no banco de 206. E vamos tentar tirar o máximo. Ele promete 3 kilowatts. Vamos testar. Lembrando que esse modelo tem Wi-Fi integrado, só botar anteninha, não precisa comprar adaptador. E ele funciona só com placas solares, não precisa ir banco de baterias. Mas nós vamos fazer o teste com banco de baterias para tentar extrair o máximo dele. Vamos montar aqui e começar nossos testes. Lembrando que ele está por R$ 1.500, mais ou menos, com o cupom de desconto, o melhor preço, frete grátis e estoque no Brasil. Melhor opção, 3 kilowatts. Com essa qualidade aqui, não acho em outro lugar. Fizemos aqui a conexão dos cabos, pessoal. Cabo de 25 milímetros, passando por um disjuntor DC de caixa completa. Muito top aqui, também vou deixar o link dele. É de 200 amperes e ele vai aqui ao nosso barramento, que nesse momento possui 206 amperes horas live PL4. Em breve, 520. Terminando de montar esse de 314. E conectamos aqui a saída AC. Não está emergizada. Vamos ligar nosso super disjunto aí de caixa completa. Bicho é bruto. Vamos lá. Já conectamos aqui. Já tem tensão na entrada do banco de baterias. Vamos ligar nosso inversor. Vamos lá. Vamos dar uma conferidinha aqui. Esperar ele carregar. As informações. Disparando a ventoinha. Vamos lá. Fez o chaveamento. Temos 120 volts na saída. Vamos conectar aqui nosso wattímetro AC. Nossas cargas para a gente começar esse super teste de potência. Desse incrível híbrido com preço incrível. Pronto, pessoal. O que a gente tem no set aqui de teste? Colocamos aqui uma resistência de 2 kilowatts, 2.000 watts. Temos outra de 1.000, formando os três. Uma pistola térmica que chega a 1.500. Ou seja, 4.500 watts de carga. Dá para a gente testar aqui. Nossa panela de pressão com água. Alicate amperímetro DC. Já marcando aí 1.7 amperes de consumo. Inversou aí com as suas ventoinhas ligadas. Seu consumo em vazio, mas pronto para funcionamento. Alimentando só aqui nosso wattímetro AC. E nós temos também... Aí vamos dar uma acompanhada. Vamos monitorar. Utilizando aí a super pistola térmica da ICMICRO AE2. Que oferece esse vídeo. Depois a gente vai fazer um reviewzinho completo dessa super pistola termográfica. Ela é incrível. Veja aí. Vamos dar uma conferida no nosso inversor antes do teste. A gente consegue enxergar ali alguns pontuzinhos mais quentes. Funcionamento normal. A ventoinha chegando aí a 26 graus, 27. Friinho. Veja. E a gente acompanha já já essa temperatura quando ele estiver em pleno teste. Vamos lá. Super pistola aí da ICMICRO. O link dela também se encontra aí na descrição do vídeo oferecendo esse teste aqui do canal. Vamos lá. Vamos começar a colocar cargas aqui no sistema. Vamos começar logo pesado. Vamos colocar essa resistência de 2 kW. 127 volts. Acho que ela deve dar, na real, uns 1.800. Mas vamos olhar aqui. Colocando ela para ferver. Vamos lá adicionar carga. Adicionamos carga ao sistema. 1.623. 70 amperes. Vamos ver aqui no display. Qual a informação que a gente obtém aqui. 68 amperes. 1.6 kW. Vamos lá. 71 amperes. Vamos colocar mais essa resistência aqui de 1.827. borbulhando já, muito rápido. Vamos lá. Adicionando mais aqui uma carguinha. Passamos dos 110 amperes. Aqui no nosso vatímetro 2.433. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui 2.400 watts. 111 amperes. Vamos dar uma olhadinha aqui no amperímetro da BMS. 108. Lembrando que é uma JK de 200. E agora, vamos, peraí. Vamos dar uma conferida aqui como é que já está. Olha o cabo. A gente já tem aí 29 graus no cabo. Temos lá, mostrando o aquecimento. Um ventinho mais quente. Partimos para 33 graus. A temperatura máxima verificada. Próxima aos 40. Vamos olhar aqui o cabo. Aqui o alicate amperímetro. A água ali já está mostrando 44 graus. Top, viu? Essa é a 2 da Ike Micro. Vamos adicionar agora mais o secador. Que é um soprador térmico. Vamos tentar chegar aí os 3 kilowatts. Vamos ver se entrega os 3. Primeira etapa de potência. Vamos subindo aos poucos. 2.700. 2.800. 2.900. 2.960. 2.960 já. Entregou 141 amperes. Aqui no display. Vamos lá. Dá uma acompanhada. 141 aqui. Vamos lá. 140 aqui no inversor. Inversor mostrando 2.900 watts. E vamos subir a temperatura. Vamos olhar na nossa super pistola térmica. Já chegando aí na saída da ventoinha a 49 graus. Nos cabos 35 no máximo. A gente tem aí, mostrando a temperatura. O alicate amperímetro. A água. A água já chegando a 55 graus máximo. Já está começando a ferver. Top, viu? E aqui, mostrando ele trabalhando. Bacanésima. 2.960. Praticamente os 3. Vamos subir aqui a temperatura aos poucos. Deixa eu baixar aqui. Eu vou mudar para 2. Etapa 2. Vamos lá. Vamos lá. Vamos subindo. 3.000. 3.070. 148 amperes. Ele avisou ali que já passou dos 3.070. Estamos com 3.070. 3.100 watts. 3.100. Ele acusou aqui já que passou. Com 3.100 nós entramos em proteção. Ou seja, entrega aí o que prometeu. Entregando aí os 3.100. Vamos ver se ele rearma automático. Você tem que reiniciar. Vamos olhar. Vamos ver se ele liga novamente. Ligou novamente. Está configurado para assim que entrar em proteção, retornar. Retornou com as duas resistências ligadas. Com 2.459. Vamos ligar novamente aqui. E vamos dar uma verificada na temperatura. Como é que está com o nosso ICmicro E02. Vamos lá. 60 graus aqui na saída da ventoinha. Nos cabos 38. Está aqui nos 2.900 watts. A água. 75 graus. 140 amperes. Vamos dar uma olhada aqui no geral na máquina. Na carcaça. Normal. Incrível. Essa ICmicro. Nos ajuda bastante. E depois a gente vai fazer aí. Olha nossa BMS ali. Nosso banco de baterias. Indicando aí. O aquecimento na saída. Do cabo positivo aqui. Está com quantos graus? 50. 69 o máximo. No cabinho. Lembrando que aqui é 35 milímetros. Esse é 25. Eu teria depois que botar um 35 milímetros ali. Nossa BMS. Chegou aí a quantos graus? 44 graus. A mão está morninha. Vamos olhar. Algum aquecimento estranho aqui. Nada de aquecimento estranho nos terminais. Tudo ok. Incrível. Essa pistola termográfica. Nosso inversor aprovado. Chegando aí. 3.100 watts. Vamos aqui botar ele para reiniciar de novo. 2.900 direto. 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 Vou subir mais um pouquinho aqui. Vamos lá. 300. 2.965. 75. Vamos pular para a velocidade 3. Vamos lá. Vamos deixar. Tentar deixar cravado aqui nos 3.000. Baixou. Vamos. Já vimos que ele dá os 3.100. A partir disso ele entra em proteção. Aprovado o nosso Anange 3 kilowatts. Inversor desse que funciona com e sem baterias. Por 1.500 reais. Não tem outro melhor. Chegou, 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 chegou meu povo. Teste de potência aí do Anange. Inversor híbrido completo. Hi-Fi. Funciona com e sem bateria. Por 1.500 nessa promoção. Perca não. Clique agora no link. Tem um cuponzinho promocional para baixar o preço. Copie, cola e entre no grupo de desconto do canal do Telegram que está aí também embaixo. Hoje tem todo tipo de promoção. Live PO4. Quatro células por 1.400. Frete de graça. 1.449. Bateria montada de 100 amperes. Que a gente mostrou no vídeo de ontem. Por 2.100 com cupom desconto. Vai ser uma semana top até dia 7 de novembro. Então aproveita antes que esgote. Vários outros itens já esgotaram. Quem está no grupo de desconto pega em primeira mão. Gostou do vídeo? Taca o like. Taca, taca, taca o like. Não se esquece. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Salve acumulado aí para o próximo vídeo. Anotando o nome dos cababons. Então o sorteio da estação de energia solar portátil da Blue TS aqui é agora em dezembro. Participe. Vá lá. Escolha suas centenas. Se torne membro. É um picolé por mês. R$ 7,99. Sorteio da estação do mês passado. O membro passou 30 dias. Não mandou e-mail. Contato ao canal. Nós vamos passar essa estação para o segundo que mais se aproximou. Vou publicar aí um postzinho com o novo vencedor da estação. Aqui a C50S. Para que ele mande os dados. E a gente envie logo essa. E já já a gente envia essa. Tem outro sorteio agora. No mês de novembro. Auxiloscópico de 110 MHz. Também se for membro. Seja inscrito no canal. Coloque sua centena e participe desse sorteio aqui. São vários. Se tornando membro. Se ajuda o canal a trazer. Continuar a trazer. Naulas gratuitas. Sem vender cursinho. Sem vender book de R$ 900. Sem cobrar R$ 300. R$ 400. Para falar com você. Alguns minutinhos no WhatsApp. Aqui eu falo de graça com um pouco. Tanto no grupo de desconto. Quanto pelo WhatsApp. Quanto aqui. Aqui. O canal quer que você use seu dinheiro para comprar seus equipamentos. Compre em Monteselfgrid. Que a gente vai estar feliz. Clica aí no link do canal. Adquira seu equipamento. Monta seu sistema. Faça o vídeo. Manda para o canal. É a melhor coisa que tem. Beleza? Arrocha o nó.